Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Carville e hoje vou mostrar para vocês a versão intermediária do novo SUV da Citroën. É o Aircross 2024, que traz motorização turbo e chega pelo valor de R$ 119.990. É praticamente um pouquinho mais caro do que o Tiggo 5X Sport e tem aí uma diferença de cerca de R$ 15.000 para o Tiggo 7 Sport. E aí, galera, será que vale a pena? Aqui você tem bastante espaço de porta-malas e um espaço interno muito bom também, de acordo com a marca, o melhor e maior da categoria. Então, vamos ver tudo que esse SUV traz. Mas, começando aqui pela frente, a gente tem uma diferença quando a gente compara com a versão top de linha, que fica nesse acabamento aqui, dessa grade, que, por sinal, é bem barruda. Aqui, ela é toda num preto fosco. O duplo Chevron mescla cromado com preto brilhante e esse fosco está presente nessa parte inferior também. Não temos farol auxiliar de neblina nesta variante e a iluminação traz LED nessa parte superior e aqui também funcionando como DRL. Porém, a luz de seta é halógena e nessa parábola temos iluminação alta e baixa também nesse estilo. O capô com essa marcação aqui na lateral, um vinco que chama um pouquinho de atenção. E o conjunto de rodas nessa cor cinza, achei bonito, a medida do pneu 20560 Aro 16, com essa proteção passando aqui por cima. E esse acabamento passando também pela parte inferior das portas. E uma coisa importante que eu esqueci de comentar com vocês, ângulo de entrada 23,8 graus. Mais detalhes pretos aqui no retrovisor, com repetidor de seta e também na coluna A, em volta de toda a área envidraçada. O retrovisor não vem com sensor de ponto cego, a chave é normalzinha, não é canivete, um vinco também bem marcante aqui ao lado. E a roda traseira não vem com freio a disco. Detalhes de acabamento para vocês conferirem. Rec de teto presente com esse aerofólio muito pronunciado. Não temos anteninha aqui nesta parte de trás, até porque ela fica aqui na frente. E a traseira, pessoal, novidade aí desse carro, né? Temos aí um estilo bem legal dessa lanterna. Ela é um pouco saltada para fora da carroceria, tipo uma pegada 3D, com esse grafismo aqui, bonito também. Aqui não tem nada em LED. Brake light nessa posição. Duplo Chevron com o nome da marca e aqui o nome do carro. E temos a motorização Turbo 200. Para-choque pronunciado também, robusto, assim como lá na frente, trazendo iluminação refletiva e também sensor de estacionamento. Porém, não temos aqui a câmera de ré, infelizmente. Saída de escape normalzinha e o ângulo de saída aqui, 32 graus. E como eu disse, ponto muito positivo desse carro, espaços de porta-malas. De acordo com a Citroën, é o maior da categoria, 493 litros. E realmente é bem espaçoso. Os bancos não são bipartidos. Tem uma luzinha aqui em LED, com esse leve recuo. Desse lado, a mesma coisa. E esse tampão aqui, que está até solto no momento. Esse movimento aqui, que é fácil de ser feito. Ajeitei aqui o tampão para a gente conseguir ver melhor. Tem um ganchinho desse lado e desse lado também, para você pendurar sacolas. O acabamento aqui é legal, material macio. E mais abaixo, o step temporário, até 80 km por hora. Aqui em cima, proteção plástica, somente a metade da tampa, com esse auxílio para fazer o fechamento. Afastando um pouco, para vocês verem de perfil, ele tem 4,32 m de comprimento, 1,72 m de largura, 1,66 m de altura, 2,67 m de entre-eixos. O maior do segmento e altura do solo, 23,3 cm. E aqui dentro, é praticamente o mesmo acabamento do seu irmão menor C3. A porta, meus amigos, não traz nenhum detalhe macio, nem aqui onde você encosta o braço. Maçaneta em plástico, comando dos vidros, saída de som, porta-objetos e porta-garrafas. Não tem soleira, pedaleiras normais. Ajuste elétrico do retrovisor com travamento, travamento dos vidros e o modo esporte. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E esse banco eu acho bonito, apesar da forração ser em tecido. Tem aí essa mescla de dois tons com costura em laranja. Achei um desenho legal, bem harmônico. Lembrando que você encontra 4 airbags neste carro. Aqui temos essa proteção com esse ajuste de altura e também de inclinação. Beleza? E vamos entrar para conferir como esse carro se comporta. Na verdade, também é o mesmo esquema do C3 normal, né? O interior que divide opiniões. O volante não traz forração em couro, mas vem com material levemente macio, base um pouquinho achatada, logo da marca, configurações do painel e aqui tudo referente à multimídia. Não tem paddle shifts, ache de seta com o acendimento da iluminação. Desse lado, o limpador dos para-brisas com a função intermitente. O ajuste da coluna você faz de forma manual, somente a altura não tem de profundidade. O C3 Aircross em funcionamento, conferindo o painel digital de 7 polegadas. No lado esquerdo, nível do combustível. Do outro lado, temperatura. No centro, velocidade bem grandona. E também a posição do câmbio. Quando você coloca para baixo, ele muda o estilo de visualização, focando na economia de combustível. E aqui, uma pegada mais clean, com menos dados. Informações de trip A, mostrando distância percorrida e uma média de consumo. E aqui, do trajeto B. E nessa parte, ele mostra a pressão dos pneus. Quando você aperta o botão menu, ele vai abrir mais dados, como configuração do veículo, configuração aqui de manutenção também. Por exemplo, o tempo que falta para você fazer a revisão deste SUV. Basicamente, é isso, pessoal. O painel é um pouquinho simples, assim como também esta multimídia. Mais uma coisa interessante que eu gosto, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E o tamanho da tela, 10 polegadas. A tela inicial é essa que vocês estão vendo, com o comando de rádio. Você pode trocar aqui as fontes para AM e FM. Comando de volume nessa lateral. Telefonia Android Auto, Apple CarPlay, mídia USB, Bluetooth. Aqui você pode adicionar mais telefones para fazer essa conexão. E aqui, configuração de forma geral, para você trocar idioma, restaurar o padrão. Dados da conexão wireless, brilho do painel, aliás, da tela, que você pode aumentar e desligar. Telefonia novamente, dados de áudio, balanço fader, equalizador, volume conforme você aumenta a velocidade, relógio e mais dados do veículo, como alertas, por exemplo. Atalhos rápidos para a função do rádio, telefonia e aqui o GPS. Porém, essa função só funciona se você estiver conectado com o seu smartphone. Duas saídas de ar que ficam numa posição bem interessante, porque vem de frente para você, né? Acho bem ergonômico. E o ar-condicionado manual, meus amigos, aqui a temperatura, intensidade do vento e a posição com a função de recirculação. Está rolando um boato de que o C3, e talvez esse carro também, ganhe ar-condicionado digital e a chave canivete. Até porque essa aqui é normalzinha, né? Trazendo abertura e fechamento das portas somente. Comando de alerta, tomadinha 12 volts, entrada USB. Esse espaço aqui, bem bom para você colocar o celular. Aqui embaixo, a mesma coisa. Vou até dar um zoom aí, para você conferir. Com dois porta-corpos e o câmbio automático CVT, que simula sete velocidades. Deixa eu colocar a chave novamente aqui, para mostrar para vocês que quando você dá a ré, não acontece nada. Até porque esse carro não tem câmera traseira. Infelizmente, só tem o sensor de estacionamento. A única coisa que aparece aqui é a letrinha R, indicando que ele está na ré, beleza? E vem também o modo sequencial, você passa as marchas colocando para cima ou para baixo. O botão do modo esporte fica desse lado. Quando você aperta, aparentemente, não acontece nada aqui no painel. Até porque eu acho que é por causa disso aqui. Deixa eu ver agora. Na posição D, realmente não mudou nada. Então, está aí pessoal, deixando registrado. Forrada aqui em couro, com esse espacinho no centro. Alavanca de freio de mão normal, também forrada em couro. E os comandos para o vidro traseiro, nada ergonômico, né? Porta-luvas com espaço muito bom. Bastante fundo, porém sem iluminação. Retrovisor não é eletrocrômico. Luz da cabine amarelinha. Não tem PQP aqui na frente, somente ali atrás. Para sol com espelho. E desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, esse carro é um pouco polêmico. Muita gente reclama. Aqui em cima, material rígido. Porém, com essa textura aqui, até que bonita. E mais um espacinho aqui de porta-objetos. Realmente, pessoal, acho que esse acabamento poderia ser melhor, tá? Vejo aqui muitas coisas simples. Meio solto assim. Mas, enfim, mostrado aí para vocês, beleza? Vamos dar um confere lá na parte de trás. Porque aqui a gente tem um ponto muito bom desse carro, que é o espaço interno. Mas antes, o acabamento é praticamente o mesmo da porta lá da frente. Tudo no material rígido, com a maçaneta em plástico, saída de som, porta-objetos. O banco também seguindo o padrão. Bem legal, hein, pessoal? Aqui a Citroën mandou muito bem. Gosto desse jogo de cores. Cinza com preto, costura em laranja. Apoio de cabeça para todo mundo. E cinto também para todos os ocupantes. E o espaço interno realmente é excelente. Olha isso, galera. O banco praticamente está ajustado para a minha posição. E sobra aí muito espaço. Caramba, quase uma sala aqui, hein? Mais de três mãos. Não estou vendo aqui porta-revista, nem desse lado. E no console central, deixa eu aproximar, um espacinho aqui de porta-copos. Duas tomadinhas USB. E esse comando do vidro aqui, caramba, isso é difícil de aceitar, né? Nada ergonômico, pessoal. Você tem que fazer aí um movimento bem chato, né? Esticando o braço para poder abrir e fechar. Mas, enfim, PQP destilado com a luzinha no centro. E no quesito altura de cabeça, olha só como eu fico. Eu tenho 1,72m. Sobra aí mais de uma mão praticamente também, né? Então, é outro ponto positivo legal desse carro. Galera, realmente estou impressionado com esse espaço interno aqui do C3, cara. Olha isso. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Minha situação aqui está realmente interessante nesse aspecto. O banco, mesmo sendo em tecido, até que é confortável. Nada muito exagerado. Mas é o que temos para hoje. Beleza? Ajuste da altura do cinto, você não consegue fazer. E vamos ver agora a motorização. Se, por um lado, esse carro decepciona em alguns aspectos, aqui no quesito motorização é um ponto bem positivo dele. É o conjunto 1.0 turbo, três cilindros flex, que a gente já conhece de Pulse, de Fastback e também de Peugeot 208, por exemplo. São 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina. O torque fica na faixa de 20 quilos para ambos os combustíveis. Com esse câmbio CVT que simula sete velocidades. O 0 a 100 fica em 9.7 segundos. E a velocidade máxima fica na faixa de 191 quilômetros por hora. No quesito acabamento, ele ganhou essa capinha aqui, ó, macia. Não sei nem se eu posso chamar isso de capa, mas enfim. Manta acústica e ficou faltando a haste, que não é pantográfica. Ficou faltando também uma pintura aqui dentro, né? Assim como nesta parte de cima. O que você acha disso? No quesito consumo, vamos ver, de acordo com o Imetro, na cidade no etanol 7.4, na gasolina 10.6, na estrada no etanol 8.6 e na gasolina 12 quilômetros por litro. Até que é um número relativamente interessante. Quero saber a sua opinião. Será que esse carro, no quesito desempenho, performance, conjunto motriz, de forma geral, é mais interessante do que a nova Spin? Tem mais informações na descrição. E essa aqui é a chave do C3 Aircross. Praticamente a mesma do C3 normal. Um ponto polêmico, né, pessoal? Muita gente não gostou desse item. Até porque é um carro que passa dos 100 mil reais, né? Mas, enfim, mostrando para vocês o seguinte. Ele está fechado aqui, ó. No momento, quando você aperta e mantém pressionado o comando de abertura. Temos aí, então, o módulo de vidros. Todos eles se abaixam. E para fechar, a mesma coisa. Você aperta aí uma vez. Ele não fecha tudo. Para ele fechar, você tem que apertar e manter pressionado. Agora sim, todos os vidros fechados. E é assim que ficam todas as luzes do C3 Aircross 2024. Como eu falei no início do vídeo, LED somente nessa parte de cima. E aqui embaixo, funcionando como DRL, luz de seta normal. Assim como nesta parábola, trazendo iluminação alta e baixa na cor amarela. Aqui ao lado, repetidor de seta. Bem pequenininho. E aproveitando que eu estou desse lado, para mostrar para vocês que esse banco aqui só traz o ajuste de inclinação. A lanterna, eu gosto bastante. Acho um design bem diferente, né? Com uma pegada em 3D, saltada aí para fora da carroceria, mas traz luzes normais, né? Temos aqui esse C em forma de luz de posição e a seta no cantinho. A placa, olha só pessoal, uma surpresa em LED. Diferentemente das outras luzes, né? E aqui embaixo, iluminação refletiva. Então está aí, meus amigos, mostrado para vocês C3 Aircross 2024, nessa versão intermediária. O ponto muito positivo desse carro é o espaço interno e também o espaço do porta-malas. Porém, nessa faixa de preço, ele acaba esbarrando com o Tiggo 5X e também o Tiggo 7, né? Se você acrescentar aí mais cerca de 15 mil reais ao preço final do veículo que você queira comprar. Comenta aqui embaixo. É uma boa compra esse carro nesse valor? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.